Marcos, geralmente o pessoal aí fora instala lâmpadas não compatíveis com o veículo. O que acontece quando o pessoal instala uma lâmpada que não é apropriada do veículo? Bom, em primeiro lugar, que todas as lâmpadas que o pessoal põe que não é a original do carro, exemplo, o Xenon, que o pessoal acaba colocando, a resistência da lâmpada não é a mesma indicada pelo fabricante do carro. E os carros de hoje é tudo gerenciamento eletrônico, através de módulos. E essa adaptação acaba ocasionando uma leitura irregular dessa potência que está sendo consumida e assim ocasionando defeitos no veículo, ocasionando até a parada do mesmo. É, é um defeito colocado isso aí, né? O famoso defeito colocado. A pessoa quer deixar bonitinho o carro e acaba colocando um defeito. Fazendo adaptações aí que não são recomendadas pelo fabricante. Eu vi com você aí uma lâmpada que foi adaptada por alguém que não tem conhecimento e chegou a derreter a lâmpada, o soquete da lâmpada. Exatamente. O pessoal faz uma adaptação no soquete da lâmpada e a potência é muito forte. Acaba derretendo o conector. Olha pessoal, esse aqui é um soquete de uma Zafira, que o pessoal fez a adaptação de xenon. Acabaram cortando o soquete na parte interna e na parte externa, olha como que acabou ficando após um certo tempo de uso. Derreteu completamente o soquete do carro. O Renault diz que ele coloca fogo no carro. Exatamente. Acaba pegando, eu já vi veículos que pegou fogo por causa de um soquete desse derretendo. É o barato que sai caro, né? Exatamente.